Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias as estatísticas de acidentes de trânsito na capital paraense. Campanha em Belém quer aumentar o número de doadores de medula óssea, o fim da greve dos rodoviários, os preparativos para a solenidade de Corpus Christi. Basílica completa 10 anos de elevação a Santuário Mariano. Conheça a Capela Pombo no Centro Histórico de Belém. Hoje é quarta-feira, 25 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um grave problema que afeta a vida das pessoas. Os acidentes de trânsito estão cada vez mais frequentes, principalmente envolvendo motociclistas e um dado preocupante. 90% dos pacientes amputados no Hospital Metropolitano aqui em Belém são vítimas de acidentes de motos. Este tipo de acidente está cada vez mais recorrente no Pará e se configura como um problema de saúde pública. Já se passaram três anos do dia em que o autônomo Pedro José sofreu acidente de moto. A consequência foi uma perna quebrada e um tratamento que dura até hoje. Eu tinha acabado de vir no aniversário, estava bebido. Aí já próximo de casa, né? Aí eu cheguei na via perto de casa, passei normal, a preferência era a mim e o rapaz que me pegou, né? Apesar que eu que estava bebido, mas ele que me atropelou no caso. Estava eu com a minha namorada. Após o acidente, a rotina de Pedro mudou. Ele ficou um tempo sem trabalhar e passou a fazer fisioterapia três vezes na semana. A consequência é que a gente fica, o seu trabalho, né? E ainda mais do que eu dependia do meu trabalho. Passei três meses, seis meses, desviver militado sem poder trabalhar. Dependia de mim mesmo e a consequência foi essa. Por ser um meio de transporte mais rentável e de fácil locomoção, o número de motos aumentou em 170% no Brasil nos últimos dez anos. Fazendo com que os acidentes com este veículo se tornem também um problema de saúde pública. A venda de moto tem duplicado em relação a venda de outros veículos de quatro rodas. Isso nos mostra a facilidade da compra da moto. A moto é um veículo barato, de fácil aquisição e com isso a demanda está sendo cada vez maior. A nossa preocupação é quem pilota esse tipo de veículo. São pessoas que, ao comprar esse tipo de veículo, precisam pagar. Então, eles têm que usar o veículo como pagamento. Então, eles têm que usar como mototáxi ou como fazer carreto ou pegar um emprego qualquer para trabalhar para poder pagar a moto. É aí que vem o risco. Porque se é um acidente, se ele está sozinho, o acidente é numa vítima. Mas na hora que ele passa a carregar pessoas, aumenta 100% o índice de vítimas. Então, por isso que cresceu consideravelmente. Não é só o condutor que é acidentado. Ele também está carregando um passageiro e isso aumenta 100% o índice de vítima. Então, com isso, cresceu consideravelmente. De acordo com o Ministério da Saúde, o Pará é o 18º no ranking de mortes causadas por acidentes de moto. Aqui no estado, o Hospital Metropolitano é referência nesse tipo de atendimento. Só no primeiro trimestre deste ano foram registradas 682 vítimas. O tipo de acidente é um acidente gravíssimo, porque você expõe o condutor. Se eu estou dirigindo o meu carro de quatro rodas, quando eu bato de frente com o carro, existe a energia cinética que é distribuída no para-choque, no motor, no para-brisa, até chegar a mim. Na moto, não. Na moto, a energia cinética é diretamente sobre o condutor. E se ele estiver sem os EPIs, aumenta 10 vezes mais o grau de lesões daquele paciente. Então, com isso, também nós temos lesões graves. São lesões que necessitam ir para a UTI, ter que abrir cabeça, fazer a craniotomia. Esses pacientes são pacientes de longa permanência no hospital, porque eles não só fazem o trauma de crânio, eles fazem lesões associadas com fratura de extremidade, rotura de vísceras. Então, vai precisar de ir para a UTI. E a UTI é um custo muito caro para o país. Hoje, nós temos uma média de R$ 2.000 a R$ 2.500, dia, um dia de UTI. No nosso hospital metropolitano, nós temos em torno de 30 leitos considerados UTIs. Nós temos um custo aqui de quase R$ 1.800.000, mês, se todos os pacientes forem realmente acidentados de trânsito. Os acidentes com moto são causados, na maioria das vezes, por causa da imprudência no trânsito. Como é o caso da Clívia. Ela estava na carona da moto e sofreu o acidente em 2014. Foi. Eu tinha acabado de vir no jogo do Pai Sandu com o meu pai, dia 18 de outubro de 2014. Aí a gente passou da Curuzu, próximo da passagem do Mercedes, lá em frente do Bainão. E um taxista começou a cortar a gente, aí passando da nossa faixa. Aí o meu pai foi querer chamar a atenção dele, ele não gostou e jogou o carro para cima. Para fazer o tratamento, a jovem teve que interromper os estudos aos 17 anos. Eu quebrei a tíbia, que foi a perna direita, quebrei a bacia. Por conta do meu acidente, eu tive várias fraturas. Minha bacia, ela quebrou em três partes. E devido a batida, minha perna necrosou, que eu tive que fazer enxertia. A primeira enxertia não pegou, só pegou no pé. A segunda que eu tive que fazer de novo, o médico teve que fazer a sepsia. Tudo do meu corpo para mim não pegar bactéria. Por isso que não rejeitou. Dói muito. As lesões causadas por acidentes como este são inúmeras e podem ter sequelas graves, como infecções, pseudoartroses e até amputações. De acordo com o fisioterapeuta do hospital, as principais lesões são as fraturas. O nosso maior índice, pelo próprio perfil do hospital, são pacientes sequelados de fraturas, nas mais diversas partes do corpo, os mais diversos segmentos. Mas a maior parte são fraturas e fraturas complexas, fraturas com tratamento cirúrgico, muitas das vezes. Também temos muitos casos em sequelas de cunho neurológica também, pacientes que sofreram traumas neurológicos. E de outras partes do corpo, como músculos, tendões, mas principalmente são sequelas de origem músculo-esquelética, do sistema músculo-esquelético. O tratamento da vítima de acidentes de moto é longo e requer paciência e esforço. Cansa, dói, que o doutor Eric me estica, me puxa, me dobra, manda eu fazer exercícios, dói, mas eu sei que é para o meu bem, então eu tenho que aguentar, eu sou mulher. Tem muita gente que não aguenta, pede para parar, pede para sair, mas tem que aguentar, porque senão eu vou ficar assim para sempre e jamais eu quero ficar assim. Cerca de 30 lideranças indígenas de seis povos do Xingu ocupam a sede do Distrito Sanitário de Saúde Indígena em Altamira, no sudoeste do Pará, desde a última terça-feira. Eles pedem que os servidores suspendam as atividades e deixem o local até que a Secretaria Especial de Saúde Indígena de Brasília os atenda. O Ministério da Saúde confirmou que o surto de gripe nas aldeias se intensificou desde a última quinzena do mês de abril. Entre janeiro e maio de 2016, foram registrados 540 casos de síndrome gripal aguda e 61 de síndrome gripal aguda grave. Sete mortes de crianças indígenas foram confirmadas. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém está com um novo número de telefone para atendimento aos usuários que quiserem tirar dúvidas ou denunciar irregularidades. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, além do número 118, a CIMOB disponibiliza agora um número de celular para os usuários. É o 9-92-35-30-33. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. Através deste número, os usuários podem fazer solicitação de guincho, relatar infrações de trânsito e até denunciar abusos de motoristas e cobradores de ônibus. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Ontem, o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo realizou a primeira campanha conjunta com o EMOPA para aumentar o número de doadores de sangue e de medula óssea. O evento não atingiu a meta de 100 novos cadastros por conta da greve dos rodoviários, mas mobilizou funcionários, familiares de pacientes e outras pessoas que conseguiram estar presentes no momento. É comum falarmos que doar sangue é um gesto simples e salva vidas. Comum, mas é uma frase tão verdadeira quanto o ato em si. Tem dúvidas? Então vou deixar que a jovem Kayane responda. Hoje ela estimulou a mãe a doar. Estimulei mais porque foi eu que precisei semana passada, né? Aí eu estimulei ela porque os outros também podem precisar. E eu acho que foi por isso, porque eu precisei e eu acho que os outros também podem precisar mais do que eu. E Luciana veio. A filha está em tratamento desde o início do ano. Elas são de Paragominas, pouco conhecem Belém, mas não importa o lugar de onde venham, e sim o amor colocado nesse simples ato. É alívio, né? Que outras pessoas podem usar o meu sangue e salvar a vida, como você falou, né? O objetivo da campanha é informar e conscientizar as pessoas não só para a doação de sangue, mas também para o cadastro de doadores de medula óssea. Qualquer campanha que a gente venha realizar com os nossos parceiros é de fundamental importância para o nosso serviço. Porque nós mantemos a demanda, a gente atende a todas as demandas, tanto da rede pública quanto privada de hospitais, através dessas estratégias. Então, hoje nós estamos aqui numa parceria com o Hospital Oncológico Infantil, onde o intuito é que pessoas venham doar e cada vez mais a gente possa estar atendendo as crianças e adolescentes que precisam de sangue. A Fundação Emopa sempre esclarece que a pessoa que está pretendendo se tornar um doador de medula, que ele entenda o procedimento, entenda como é que funciona, se sinta sensibilizado e entre nessa causa sabendo que ele está entrando num cadastro em que as pessoas que estão precisando podem estar em outro estado, em outro município, ele vai precisar se deslocar para lá. Então, ele faz um único cadastro, mas ele precisa manter esse cadastro atualizado na questão de dados, de telefones e endereços. Aqui no Hospital Oncológico Infantil, são realizadas por mês cerca de 450 transfusões. Nós temos uma meta de encaminhar ao Emopa pelo menos 50% dessas transfusões, ou seja, no nosso caso 225, para que os estoques da Fundação Emopa continuem bons, para que o Emopa possa encaminhar esse sangue para todo o Pará. A filha de Edith é uma das pacientes do hospital e já precisou de transfusões sanguíneas durante o tratamento. Várias vezes, inclusive teve um dia que o hospital ligou para o Emopa e não tinha sangue. No outro dia, só que nós conseguimos a bolsa para ela. A campanha é uma forma de sensibilizar as pessoas a doarem. Charles tem hoje 18 anos, sempre sentiu vontade de ser um doador e agora realiza esse desejo. Ser doador, eu acho que é a vontade de ajudar o próximo. Eu, pelo menos, sou muito católico e acho que os ensinamentos da minha religião, de Jesus, dizem isso, que o amor ao próximo e ajuda ao próximo são essenciais na nossa vida. Acho que é o maior mandamento. E eu sempre tive vontade de doar e eu vim mesmo com essa intenção de ajudar mesmo. Para a gente, isso é um estender de braços. Mas para muitas famílias, é a garantia de um sorriso, a oportunidade de um novo abraço, a esperança de viver. O preço do açaí continua em alta aqui na capital paraense. Desde o início do ano, o preço tem aumentado e deixado os consumidores em alerta com valor. O paraense continua pagando mais caro pelo litro do açaí. Segundo o Diaese, o açaí comercializado em feiras livres teve um aumento de 30% entre os meses de janeiro e abril deste ano, enquanto que a inflação desse período ficou em 3,5%. O açaí médio, mais consumido pelas pessoas, foi comercializado em dezembro de 2015, em média a R$ 17,33. Desde o começo do ano, o preço aumentou quase R$ 2,00 a cada mês. E em abril, o litro do açaí custava quase R$ 23,00. O açaí tipo grosso está custando mais caro desde dezembro do ano passado. No mês de abril deste ano, o valor comercializado aumentou de R$ 22,48 para quase R$ 30,00. Enquanto o açaí tipo papa também teve um reajuste no preço e está sendo comercializado a quase R$ 35,00. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você estiver sentindo alguns desses sintomas, como dor de cabeça ou dor no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por 3 ou 7 dias, dependendo do tipo de malária. E não pode ser interrompido. Só assim você vai ficar curado de verdade. Assim você vai proteger a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. Falamos sempre aqui no jornal sobre a hipertensão e sua relação com diabetes. Nesta reportagem, vamos entender que o número de crianças acima do peso no Brasil é elevado. Só para se ter uma ideia, a cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos, uma está acima do peso. Os dados apontam que uma criança obesa tem tendência a ser um adulto obeso e a obesidade pode causar diversas doenças. Como forma de prevenção, a equipe de coordenação das políticas de segurança alimentar e nutricional realizam atividades de conscientização nas escolas municipais aqui em Belém. Eles ainda são pequenos, mas sabem bem o que gostam de comer. Bife. Biscoito com suco. Arroz com frango. Mas como toda criança, eles acabam cedendo em algum momento a tentação das guloseimas. Chocolate. Às vezes só chocolate. Rian, por exemplo, descobriu na hora da nossa entrevista que está acima do peso e acredita que seja pelo excesso de comida. Não é todos os dias, de vez em quando. E faz tanto tempo que eu não como essas coisas. Mas porque eu comi tanto, é até besteira. Todas essas crianças passaram por uma avaliação da equipe da CopSum, que busca combater a obesidade infantil, o sobrepeso e o bullying. Nós estamos realizando um trabalho de prevenção. Estamos realizando o trabalho de educação em saúde, com incentivo de hábitos de vida e alimentares saudáveis, como forma de prevenção para que essas crianças não se tornem adultos obesos. E a obesidade acarreta uma série de outras doenças, que são as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças do coração, dificuldades respiratórias. Aqui as crianças verificam peso e altura para saber se estão acima, abaixo ou no peso ideal. Nós estamos realizando a avaliação nutricional, aferindo o peso e a estatura da criança, utilizando a curva de crescimento preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Avaliamos se o peso e a estatura está adequado para a idade. As crianças que forem diagnosticadas com sobrepeso ou obesidade serão acompanhadas na sede da CopSum, com acompanhamento nutricional e social para tratar a obesidade. As crianças também recebem orientação sobre a prática de atividades físicas e bons hábitos alimentares. Aqui na Escola Municipal Francisco da Silva Nunes, eles recebem a merenda escolar com o cardápio diferente a cada dia. Hoje é biscoito com suco de frutas. A equipe da cozinha trabalha para garantir a eles uma boa alimentação. O cuidado é assim, a comida é armazenada no freezer normalmente, é retirada pela manhã, é temperada, novamente guarda no freezer. E eles fazem esse controle da merenda, então eles fazem todo dia, o que sobra não é aproveitado. Então da manhã é da manhã, da tarde é da tarde. Professor Durval busca trabalhar a conscientização dos hábitos alimentares saudáveis em sala de aula, mas em casa a história é bem diferente. A alimentação a gente tenta controlar, foge um pouquinho, a gente tenta controlar, a gente tem filhos distintos com relação ao peso, mas é algo complicado de se fazer, sobretudo pela questão do hábito. A gente não cultivou historicamente o hábito de comer legumes, de comer verduras, de ter uma alimentação realmente saudável, e fica aí atrelado muito à questão dos condimentos, à questão da industrialização dos produtos. E a gente se perde nessa cultura da industrialização e do comércio e às vezes se esquece que a gente é tão rico no nosso estado, na nossa cidade de frutas e de verduras e que isso poderia promover uma alimentação e um desenvolvimento das nossas famílias bem melhor. Mas essa realidade não é só na casa de Durval. Muitas crianças, por exemplo, dispensaram o lanche da escola para comprar lá fora coxinha e chope. Cerca de 90% das mulheres sofrem assédio em público. Para diminuir este ato, uma das políticas públicas sugeridas pela ONU Mulheres no Brasil foi fazer transportes exclusivos para mulheres. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza na última sexta-feira, dia 20, mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram assédio em público em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global. No Brasil foram pesquisadas 503 mulheres de todas as regiões do país, segundo o Censo do IBGE. Para a pesquisa, foram considerados assédio, atos indesejados, ameaçadores e agressivos contra as mulheres, podendo configurar abuso verbal, físico, sexual ou emocional. A região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida vem o norte, com 88%, nordeste e sudeste 86% e sul com 85%. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444, 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o fim da greve dos rodoviários, os preparativos para a solenidade de Corpus Christi. Basílica completa 10 anos de elevação a Santuário Mariano e conheça a Capela Pombo no Centro Histórico de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a greve dos rodoviários. A greve dos rodoviários aqui em Belém, Ananideu e Marituva, teve uma audiência de conciliação entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros e os rodoviários de Belém, Ananideu e Marituba no Tribunal Regional do Trabalho e discutiu por mais de seis horas as propostas para o fim da greve da categoria. Os rodoviários decidiram encerrar o movimento grevistas em Assembleia Geral, realizada na Praça do Operário, no bairro de São Brás, aqui em Belém. A categoria aceitou o reajuste salarial de 9,83%. Os ônibus voltaram a circular em Belém, Ananideu e Marituba. O aumento salarial já passa a valer no próximo mês e será pago integralmente. A proposta inicial das empresas era de um reajuste parcelado, o mesmo percentual de 9,83% e aplicou ao reajuste no ticket alimentação e no auxílio clínica. Uma das atrações dos Jogos Olímpicos que acontecerão no Brasil em junho é uma carreta com toda a história das Olimpíadas que realiza roteiros em cidades distintas. E Belém foi uma das capitais escolhidas. Confira um pouco dessa programação. O Museu Itinerante Se Prepara Brasil, o caminho do esporte até o Rio de Janeiro, ficou acessível à população na Praça Amazonas, aqui em Belém, por dois dias. A exposição sobre rodas reuniu peças dos acervos do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê dos Jogos Rio 2016, além de coleções particulares. Ao todo, são cinco sessões. História, Esporte, História Brasileira, Curiosidades e Rio 2016. Dentre os objetos, destacam-se as réplicas das medalhas de prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896, tochas olímpicas, pictogramas e medalhas de diversas edições, além de imagens de atletas brasileiros e internacionais. Há também vídeos temáticos e tótens interativos. Nesta quinta-feira, a Igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. Este ano, a Arquidiocer de Belém vai sediar o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá de 15 a 21 de agosto. A festa do Corpo e Sangue de Jesus Cristo foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264. A celebração dá maior destaque ao momento em que Jesus institui a Eucaristia. Esta solenidade do Corpo e Sangue de Jesus, primeiramente quer mostrar para todos que Jesus, que Jesus está vivo e ressuscitado, e que a Eucaristia é o pão vivo descido do céu, onde nele se faz, de maneira real, Jesus para ser nosso alimento, pão para a vida do mundo. Então, a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo vivo, que é esse alimento para a nossa caminhada como a Pátria Prometida. Durante a festa, são celebradas missas e as ruas de Belém são enfeitadas para a procissão. Este ano tem um significado especial. Belém se prepara para sediar pela segunda vez o Congresso Nacional Eucarístico. E os festejos farão memória ao evento ocorrido pela primeira vez aqui em Belém, em 1953. Lá na Praça Valdemar Henrique, onde em 1953 foi toda a realização do Congresso Eucarístico Nacional, de 1953, lá se realizou o Congresso e depois, em solene procissão, Jesus Eucarístico subiu a Presidente Vargas, Avenida Nazaré, até a Basílica Santuário, onde foi o coroamento, a bênção solene do Santíssimo Sacramento. E amanhã, a partir das seis horas da manhã, a TV Nazaré transmite informações com flash direto do Portal da Amazônia. E a partir das sete horas, você acompanha a transmissão ao vivo da Santa Missa. E na solenidade de Corpus Christi, você poderá gravar um pequeno vídeo ou fazer uma foto no seu aparelho celular e enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Mande para nós fotos e vídeos da programação de Corpus Christi na sua diocese, ou se você for da região metropolitana de Belém, mande imagens da sua família ou do seu grupo na programação da Arquidiocese. O material enviado será exibido no Nazaré Notícias de sexta-feira. Participe. O WhatsApp é o 988023444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Lábrea, no Amazonas, o sol aparecerá entre nuvens nesta quinta-feira, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 31. Em Cametá, município paraense, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31. Em Salinópolis, também no Pará, haverá sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo deve ficar aberto. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. E neste mês de maio, a Basílica de Nazaré comemora 10 anos de elevação à condição de Santuário Mariano. A Igreja celebra esta data com uma programação especial. É preciso olhos atentos para perceber os detalhes que formam a Basílica Santuário de Nazaré. Do barroco ao neoclássico e com influências de estilos diversos, a Igreja é plural em sua arquitetura. Não há data oficial de sua inauguração. O que se sabe é que ela começou a ser construída em 1909, onde seus principais símbolos, o glória, espaço que guarda a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, foi introduzida à Basílica em 1920. Mas foi somente há 10 anos que a Igreja ganhou o título que tem hoje, o de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. O título veio também porque foi no espaço em que se localiza a Basílica que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de acordo com uma das tradições da Igreja Católica, a história de Plácido. E é justamente a devoção mariana que leva diariamente vários fiéis para as programações da Basílica. Como devota dela, eu tenho muita ligação na Basílica. Frequento há quase 40 anos, quando eu me mudei para pertinho, dois quarteirões daqui. Passei a frequentar e gosto de fazer os meus trabalhos. Os trabalhos que eu faço para a Basílica, todos são, por amor a Nossa Senhora, por amor ao filho dela. A fé em Nossa Senhora de Nazaré ultrapassa as fronteiras de Belém e atrai diversos visitantes para a Basílica Santuário, como a Ellen, que também é Nazaré, em homenagem à Nossa Senhora. Nós descemos uma família meio termo, né? Paraense e goiana. E a minha mãe trouxe para a gente, quando ela veio, junto com a família, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Então, a partir daí, a gente passou a ser devoto. Aí, como meu irmão falou, tem 23 anos que a gente faz a novena de Nossa Senhora de Nazaré. Todo mês de outubro, no dia 12, a gente se reúne e faz o mês inteiro praticamente novena. Vai na casa de todo mundo, é sempre a mesma coisa, sempre família reunida. É uma coisa boa de se ver, porque a gente se une mesmo. É sempre se reúne todo o ano, mesmo que hoje tem poucas pessoas, mesmo pelo fato de eu trabalhar à noite, eu consigo deconselhar um pouco, eu consigo ver as novenas de Nossa Senhora de Nazaré. Mas a família faz, a família se reúne para fazer. É algo bonito para nós, é algo que a gente se emociona para falar. A Basílica é um dos principais espaços da maior festa católica paraense, o Sírio de Nazaré. É da igreja que sai um traslado rodoviário na sexta-feira. Também é na Basílica que a principal procissão da festividade termina. Durante o mês de outubro, a igreja recebe milhares de fiéis que pagam promessas, agradecem as graças alcançadas e veem de perto a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. A Igreja é de responsabilidade dos Padres Barnabitas e é formada por milhares de fiéis que se dedicam diariamente às atividades paroquiais. Bem, atualmente eu trabalho no setor de informação, apenas, só informação. E eu me dou muito bem, graças a Deus. Eu me sinto feliz, alegre, eu me sinto feliz, né? Aqui, trabalhando aqui nesse setor. Eu me sinto satisfeita, em primeiro lugar. E o nosso trabalho é ajudar na organização das missas, com os fiéis, com as pessoas de idade, ajudar na limpeza, quando necessita. E pra mim é um prazer estar todos os dias dentro da igreja. A devoção à Maria, os milagres alcançados e a fé católica fazem com que o trabalho desses fiéis seja incansável. Para a Sebastiana, há também outro ingrediente especial. Muito amor, muito amor. Milhares de graças por ela. Mas uma das maiores que eu considero foi o falecimento brusco do meu filho. E eu fiquei inteira. No domingo eu já estava comentando a celebração eucarista aqui. Na hora ele faleceu, eu estava aqui na celebração. Então isso eu digo que ela me segurou, ela me deu a força pra mim estar há um ano com saudade dele, mas trabalhando pra ela. Para celebrar esses 10 anos, foi montada uma programação especial com muita oração e louvor. A programação segue até o dia 31 de maio, com momentos como a coroação de Nossa Senhora e o lançamento do cartaz oficial do Ciro 2016. Entre os principais momentos da programação, está também a primeira descida da imagem oficial do Glória neste ano, que está desde a noite desta terça-feira, bem pertinho dos fiéis, e ficará lá até o dia 31 de maio. E na noite de ontem, uma celebração especial marcou a data. A missa foi presidida pelo Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, Dom Theodoro Mendes Tavares. Um dos momentos marcantes da celebração foi a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, do Glória. De acordo com a tradição da igreja, a imagem foi achada pelo Caboclo Plácido em 1700, às margens do Igarapé Murutuku, onde hoje fica localizada a Basílica. A igreja centenária ficou lotada de devotos. Amém. E viva a Nossa Senhora de Nazaré! Hoje você vai conhecer uma capela centenária que fica no centro da cidade e muitas vezes passa despercebida. A Capela Pombo, que de acordo com registros, foi por muito tempo a única construída na capital de propriedade privada e hoje pertence à Universidade Federal do Pará. Uma capela com mais de 300 anos de história. Um prédio que data da segunda metade do século XVIII. O projeto não existe mais. No entanto, os traçados desta obra remetem ao arquiteto Antônio Lange como capitel bibienesco, que dá aos detalhes essa característica floral que é típico da escola de Bolônia de Lange, chamada Academia Clementina. O capitel é uma homenagem ao mestre de Lange, Bibiena. A capela ficou na família Pombo por gerações e tem uma bonita história de construção. Aqui ao meu lado está o senhor José Augusto de Carvalho Miranda Pombo, que veio contar um pouquinho dessa história para a gente. O senhor ouviu do seu avô a história de construção dessa capela. Como foi? Olha, minha filha, a história dela começa com Ambroso Henrique da Silva Pombo, que, em uma das viagens dele de Portugal para o Brasil, ele conheceu, nesta viagem, o Antônio Lange, que é o arquiteto que construiu a capela. No meio da viagem, eles sofreram uma tempestade. Então, como ele era, o Ambroso Henrique, era muito católico, ele fez uma promessa que mandaria construir uma ermida, que naquela época chamava-se ermida e não capela. e daí que vem a origem da capela e deu, ele era muito devoto de Senhor dos Passos e a capela é Capela Senhor dos Passos, mais conhecida como Capela Pombo. Daí que vem. Isso me foi repassado pelo pai do meu pai, pelo meu avô, o José de Miranda Pombo. A obra hoje é patrimônio histórico de Belém. Até a década de 1950, a processão do Senhor dos Passos tinha uma parada aqui. Eu cansei de ir à capela, cansei de ver a parada da processão das sete quedas, que a capela do Senhor dos Passos era uma das paradas das sete quedas. Então eu me lembro a capela, como era muito bem conservada, muito bem pintadinha. A capela demorou seis anos para ser construída e foi sagrada em 1790. Hoje é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Apresenta elevados estágios de degradação, mas Augusto ainda guarda na memória as imagens e a forma como a capela era organizada. A capela passou para uma irmã do meu avô, a tia Marieta, que zelava maravilhosamente bem pela capela. Ela mandava pintar, ela trocava constantemente aqueles panos de bordados e tudo. Mantinha a capela um brinco. Com a morte da tia Marieta, passou para o filho dela, Edegar Pombo Correia de Guamá. Aquela parte lá de cima, naquela época, eram os nobres que assistiam a missa de lá e seus convidados. A parte de baixo ficava só para os escravos. Na sacristia, a parede, porque a capela, o terreno todo da capela, ela tem, a capela tem 7 metros e pouco de frente, por 37 de fundo. Mas foi fechada em alvenaria e diminuíram o tamanho da sacristia. Ela era um pouco maior. Em 1973, o senhor Augusto Pombo assumiu a propriedade da capela e, com a ajuda de amigos, realizou no local um pequeno restauro. Foi quando Fernando Guilhom e Augusto Meira, dois grandes amigos meus, eu era chefe de gabinete de Fernando Guilhom no antigo departamento de estradas de rodagens, um dia ele me chama, o doutor Augusto Meira lá, estava lá também, e os dois resolveram fazer uma pequena restauração na capela. Então, ela foi toda limpa, toda pintada, ficou direitinha. Em Belém, há registros de capelas particulares dentro da cidade. De todas, apenas a capela do Palácio dos Governadores e a do capitão Ambrósio Henrique de Miranda Pombo ainda existem. A última foi vendida em 2010 para a Universidade Federal do Pará, a fim de abrigar projetos da instituição. O que vai ser construído inicialmente é um jogo atrás, no anexo vai ser construído um jogo de banheiros que é para poder ser utilizada pela população. E mais à frente, seria construído um outro anexo com sala de aula, enfim, para que esse grupo tenha um espaço para desenvolver as suas atividades. O que eu acho que é importante dizer é que o projeto de restauro já está concluído e está em fase de aprovação no IFAM. O IFAM tem que aprovar, porque, inclusive, os recursos financeiros para esta obra é do PAC-2, PAC das Cidades Históricas 2. Então, é um recurso do IFAM, do Ministério da Cultura. Em 2010, o proprietário colocou a capela à venda e a Universidade, frente a essa situação e ciente que era um importante bem a ser preservado, resolveu adquiri-la para, inicialmente, durante as obras e a fase de projeto, que ela fosse um laboratório de restauro da Universidade. E, depois de pronta, ela vai ser ocupada por um grupo da Escola de Música, que tem um grupo de música sacra. E, paralelamente a isso, vai ser desenvolvido também um programa de extensão com músicas, com apresentações de música, tipo, assim, final da tarde, com o intuito de formação de plateia, para os transeúntes daqui da área, para os comerciários. Enfim, a ideia é que a população se aproprie da igreja, desse monumento histórico. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Só relembrando que amanhã, a partir das 6 horas da manhã, a TV Nazaré transmite flashes ao vivo, direto do Portal da Amazônia, na celebração de Corpus Christi e, às 7 horas, a Santa Missa. E nós ficamos por aqui. Nos encontraremos sexta-feira, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho